Tem pessoas que são oprimidas demais dentro do próprio lar Oprimidas a ponto de querer abandonar Deus e abandonar Deus São oprimidas pelo corpo de Deus Oprimidas por parentes e prósperas Pessoas que são questionadas por estar carregando a presença de Deus Por ajudar na igreja de uma forma que Ele não ajuda dentro de casa Exatamente nós fomos ajudando uma mulher Que quis sair do centro de uma rua Se o esposo voltou à religião, meu Deus, tem E se dependesse do que ela ouvisse do esposo que até deixou ela E agora ela está orando para que ele seja salvo Ela não estaria a presença do Senhor Ela não gostou a Ele Agora, olha você aqui Olha onde Deus te trouxe Olha um pouco como este, num lugar distante como este E Deus, Elebiás, te fez tantas coisas na tua vida E te colocou aqui Só para te dizer, Elebiás, que canta permanece na minha presença Luta pela minha presença Luta pela minha presença Porque tu ia numa casa e não descrevei Porque aqueles que não acreditam no meu nome, Elebiás, que canta Vão, Elebiás, sem entender o preço que tu pagou O preço, Elebiás, que tu suportou O preço que tu enfrentou Tão te criticando, porque ainda não tem de um preço Tão te criticando, Elebiás, que canta Porque não sabe, Elebiás, que canta O que é nascer na minha presença Luta pela minha presença Luta pela minha presença Luta pela minha presença Luta pela minha presença Elebiás, que canta, Dizendo, vai valer a pena Vai valer a pena Mentindo por volta devendo É tão difícil te servir Luta pela minha presença Luta pela minha presença Porque você achou Luta pela minha presença E quando levou as mãos, para sua morna É só arruina É só pegar o microfone Ele só levanta esse vestido de fome do grupo de louvor Aí daqui a pouco Jesus está falando Não, meu filho, não tem que levantar a margata Não, meu filho, não tem que comer a minha palavra Ele quer ou não tem que confiar Não, não tem que suportar esse peso na opressão As calúnias, quem se levanta Não, meu filho, eu te vi, Nebi, a escolha do soldado Com ele de escolha, Nebi, ai que canta Você não estava entendendo que eu estava te alistando Que eu estava te chamando para a guerra E dentro da tua casa, tu és soldado E me calabote com o mar Aleluia! Glória! Glória a Deus! Glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Presta atenção, vamos contar o segredo que é a presença de Deus aqui ao estrelas Tem dia que a gente, parece que a nossa armadura, Rodrigo, está toda batida De tanta pegada De tanta calúnia Nós somos caros Tem dia que a gente revesse que não foi ele Ele acabou de armar Deus usou a ele ali no monte de 400 profetas de água E ele fala, Senhor, eu quero morrer E a gente fala, Deus, eu não aguento mais Senhor, fala promessa para mim Ah, pai, eu não aguento mais Na igreja, eu ouvi pregação Os quadros de banho, eu não vejo nada a acontecer Aí quando a gente vem para a igreja Querendo chutar o caos Hoje a gente vem cansado Daí a pouco Deus começa a mudar o ambiente Daqui a pouco alguém começa a dar uma glória Alguém canta aquele livro Aquele livro, gente Que vai dar a relação da gente Daqui a pouco você estava de cara fechada Pronto, triste, frustrado E papai, Deus, fecha os seus olhos Eu santo Deus de poder Senhor, eu te vejo a luz Ele é minha lá para manter corpo Ele é minha para ter campo Senhor, eu deixo um homem para a pessoa Neste lugar Para que meiais que possam Ele é minha cama hoje Se precisa de novo Ok, Senhor Buscar a tua presença No meio de pessoas que não querem Buscar a tua presença Para que ele é minha roupa No meio de pessoas Ou para que nos obrigue No meio de pessoas Ou para ele é minha Que canta Senhor, que estão Puxando para trás O Deus É a sua tua presença Que nos lembrou É a sua tua presença Que nos compalece Quando eu gosto de mim Coloca a mão no coração Senhor Jesus Eu te peço a Deus Que o Senhor comece a arrancar Testeza Que o Senhor comece a arrancar A angústia Senhor, ainda onde estiver O coração duro Aonde ainda o Senhor Estiver o coração Que ainda não entendeu Que calabá É o meu Deus Libia, lavá, tecou Libia, recanto Começa a tocar Espírito Santo Porque eu profetizo A Deus Uma obra Deste lugar De quebramamento Senhor, eu profetizo Libia Esta hora De quebramamento Uma obra Libia, recanto De quebramamento De coração Porque quem chegou Deste lugar Forçado Quem chegou Deste lugar É viado E quem está desmotivado Ele vem até como Levanta Como profeta Levanta Ele é viado Como soldado Ele é fora Da levanta No céu Senhor, ele vem até como O pai é conta Se tem gente Vestido Que eu vou E o Senhor São Paulo Começa a tocar Nesses quadros O pai Para orar Para clamar em línguas Ele é viado E ele canta Para ser renovado Senhor Ele vem até como Ele vem até como Ele vem até como Ele vem até como Pai Ele vem até as Eu te peço E ó Deus Uma peritiva de anjo Uma peritiva de anjo Pai Passeando pra lá E pra cá Começa a Deus Ele vem até como Senhor O portário Ó Deus Todo o passo Toda outra mania Senhor Toda a enfermidade Eu te peço Senhor Começa a tocar As peças do santo Começa a tocar Aleluia Aleluia O coração O coração Com medo De ficar só Aleluia Você tem muito medo Da escuridão Tem muito medo e ele disse que abandonaram um dia que tu me engores tu olha pro teu passado tu lembra da tua casa aquilo que tu viveu e tu fica com medo de viver a tua história para a mamãe é a mesma situação Deus vai dizer mamãe que canta tu viu as brilhas ela é mamãe que canta tu viu ebi ai que canta ir pra lá e pra cá tu viu ebi ai que canta tu falou Deus agora que eu estou na tua casa ebi ai que canta eu quero diferente eu quero viver uma vida diferente e me calma e me calma e me calma e me calma hoje eu vou morar no teu interior hoje eu vou morar no teu interior mas eu vou morar no teu coração eu te amo eu te amo e me calma eu te amo e me calma eu vou morar no teu interior eu vou repito eu vou morar no teu interior e te amo eu te amo e te amo eu te amo e me calma eu te amo eu te amo e te amo E eu não falo de pedirem a Brumavel, Resistance em tudo bem, Um programa antes de brincar é um desito desito bem. Para Deus do dia, Você vai afinar as boas, Está brincado em mim a кров wo para você Mas está tendo um bolo e ainda hoje Ele sabe que você tem quando está correndo, Ele sabe que você tem, Oh dois, Não diga que não diga que essa prova vai passar e você vai chegar ao mar. Vem lá, vai que só se põe. Começa na noite, começa na nova, começa na glória, começa na sua, agora a Black Why BNRB ajudando cega na glória, começa 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 na glória. Cega no be insight, começa na glória, coberta na glória, cheiva no corpo, ameaçando o poder. Música A CIDADE NO BRASIL E aí Se me soubesse que eu vou procurar os meus aqui Se me soubesse que eu vou procurar os meus aqui Levanta! Vou te ensinar aqui porque é viável Se tem alguém que está com outra vida Que dói! É viável que é pronta No meio do cheiro é meu pergunto Eu vou te ensinar aqui Eu vou te ensinar aqui Eu vou te ensinar aqui É viável que é pronta Eu comecei um som O som O som Meu Deus faz dizer que eu vou mudar A sua mente Eu vou mudar a sua maneira de ler e entregar as coisas Já estou eu agora no campo dos teus pensamentos O que o inimigo tenho que colocar Eu vou dar a minha lavagem O que é levante e conto na lugar de causa do amor? Cura a flor inteira da tua filha. Cura, cura, cura. Nós estamos entendendo os filhos que eu ainda quero realizar na tua vida. Eu estou no meu coração. Mas eu estou mudando os teus pensamentos. Quando eu cheguei na rocha, eu estava postulando de lá fora do país. E eu olhei para mim ali e falei, Deus. Eu falei a pessoa que queria coisas grandes na minha vida. O que é que tem de bom aqui? A revistar. Vim naquele lugar, foi o lugar que Deus mais fez a mão. Vim naquele lugar, foi o lugar que Deus decidiu mudar a minha história. Aleluia! Cora? Aprendi a nossa Deus. Vim tener a féu em pó. Vim para a minha história. Vem, oh Jesus Hoje aqui neste lugar Praia a resposta no meu ritmo Praia a resposta no meu ritmo Praia a figura Praia o renovo E alegra o meu coração Deus me mostra um homem cansado Cansado Eu vejo as pessoas Tantas de tudo trabalhar Pesar A gente fica na baldelebiada e canta E libiade e canta E libiade e canta Deus vai dizendo Leva mais as flores Esses dias vão fazer uma obra tão maravilhosa Elebiade e canta Que o teu sustento Não vai depender mais do teu trabalho Lebiade e canta Vai te fazer descansar E libiade e canta E libiade e canta E libiade e canta Mas daí é de louva E libiade e canta Eu já vou encerrar Eu quero que você faça um oração com Deus Você e Deus Porque tem pessoas A gente fica na baldelebiada A palavra e a canta Que Deus está trazendo o cura em Deus Eu vejo uma tristeza Tão grande Tão grande Que a única alegria que tem É vir aqui nesse mundo E que se não tivesse acesso à igreja O que seria da sua vida O Mãe Se alguém quiser oração, antes de que ele faça uma frente Se alguém quiser oração, ele na frente O meu amor, o cristal, o recrato eu imaginei Não tem mais um dedo, eu sei Acho melhor a fazer agora Amém Amém Visita a senhora tua filha neste momento Pode tomar? Toca Vai lá naquele quintal Senhor, irmão, vai naquele quintal Leve lá 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 naquele quintal mas o diabo iria te matar é espiritualmente uma cruz enterrada de cabeça para baixo do seu local a vontade de ter mais bebeja não conseguir orar não conseguir acreditar não conseguir ter fé aleluia seja profetizou o tempo se não tem nome coloque a sede da tua presença no saco dela direção a Deus aleluia e levanta de não ter mais vida aleluia e me encanta aleluia e se for em nome de Jesus hoje eu repito o canso do povo as dores do povo para chora eu tenho a mão eu tenho a mão senhor oh senhor eu tenho miseria gente eu não quero dar para lá vocês podem dar esse a mão mas vamos fazer o coração hoje senão o pior é chegar na mão Pode chegar aqui pra frente Eu vou tudo junto É porque é assim, gente Na hora, eu fico brava pra falar Na hora, a gente não vê ninguém dando glória A gente não vê ninguém olhando Aí conta no final do culto Foto com o que é esse agora Mas eu não vi ninguém fazer culpa Eu não vi ninguém querer o Deus Durante o culto Aí quando é no final do culto Aquela filha de almoço E quem tá cheio Já tá satisfeito Se você é consciente Tá longe do culto Aí depois o culto quer se enxergar Esse lugar que existe Mal, triste Eu queria que a palavra do amor E não deu certo Senhor, coloca a tua filha nos teus braços Ó, apla para a tua filha nos teus braços Hold, 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 hold Hold, hold, hold Pria de ai de pau Pois é, 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 pois é O anjo tá arrancando tristeza O anjo tá arrancando tristeza Arrancando tristeza O anjo tá arrancando tristeza Arrancando tristeza Arrancando tristeza Arrancando tristeza O anjo tá 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 arrancando tristeza tristeza o 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